Oi gente, eu sou a Carolina Barcelos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer o nosso café da manhã, fazer a nossa caminhada, tomar o nosso banho e fazer o nosso almoço. E claro, mais algumas coisinhas a mais à tarde. Bom, mas antes da gente dar sequência ao vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação de vídeo novo aqui no canal. Estamos rumo a 200 inscritos, então compartilha muito, curte muito esse vídeo para que o YouTube possa sugerir para outras pessoas e a gente cada dia mais crescer a nossa comunidade. Bom, hoje é dia 27 de julho, é um sábado. É um sábado antes de eu voltar à minha rotina normal da faculdade. São 7h40 e eu vou preparar um café da manhã como sempre. E é isso, eu ainda estou sem tripé. Meu tripé, para quem viu o vídeo passado, meu tripé quebrou ontem. E aí eu estou sem tripé e o vídeo vai ser meio assim, né? Mas... Continua assistindo que vai ser bom. E aí E aí E aí E aí Bom gente, esse é meu look de bagazinho, hoje eu vou de shortinho, eu prefiro fazer caminhada de short e feliz bem. Oi gente, voltei, já são nove e meia, hoje eu fiz caminhada num lugar diferente, eu fui no parque, e sozinha, porque como gaita, como que fala, gaita, né, negociada, aí eu fui sozinha, e eu estou morta de cansaço, e aí na hora de voltar pra casa, eu na rua assim, pisei na tampa, tipo, de bueiro, mas não é bueiro, aí eu pisei na tampa, e a tampa virou comigo em cima, assim, véi, eu quase, não, eu quase preciso ligar pra minha mãe e falar assim, mãe, vem me buscar que eu quebrei o pé, ai que horror, mas tá tudo bem, Deus é mais, e vou pegar umas roupas aqui pra eu tomar meu banho, porque hoje eu estou nojenta, nos outros dias eu não tô tão nojenta assim não, mas hoje... Nossa, tô toda suada, aí lá no parque tem uns... fica muito morador de rua, né, aí o morador de... tava mexendo no celular, e o morador de rua olhando assim pra mim, aí eu... com medo, né, de ser roubada, a gente não sabe o que dá a indole das pessoas, não é porque é morador de rua que vai me roubar, mas, né, se eu fosse qualquer pessoa me olhando mexendo no celular, eu também teria corrido, enfim, deixa eu escolher minha roupa aqui. Ai, minha mãe foi no... Minha mãe foi na rua, assim que eu voltei, ela saiu, porque o que que acontece? Vou contar pra vocês o que acontece. O nosso copo do liquidificador, ele quebrou, tipo assim, eu não sei, é muita gente que sabe, mas, tipo, ele quebrou, ele não encaixava mais naquele aparelho. E aí, é... A gente queria saber quanto que custava o copo, porque se fosse mais... Tipo, se fosse mais caro, assim, ou se fosse o mesmo preço do aparelho, aí a gente já comprou o aparelho todo, né, aí a gente achou um lugar que vende só o copo, só que, tipo, não é o copo original, é um copo que dá pro aparelho. Aí, a primeira vez que a gente foi, a gente foi depois da caminhada, que ainda não tinha feito cirurgia. Aí, a gente passou lá e a gente tava sem o aparelho, né? Aí a gente comprou o que a gente achava que era e não deu. Não deu no aparelho. Aí, a gente voltou lá depois, no outro dia, na terça-feira, quando a gente foi no salão, a gente passou lá pra poder trocar, né, porque o moço falou que podia trocar. Aí não tinha. O moço falou que ia chegar até sexta-feira, mas que era melhor ir no sábado, porque ele não sabia que horas que ia chegar na sexta. Aí, a minha mãe foi lá pra poder ver se a gente consegue achar o copo liquidificador. Tipo, a gente já tá, acho que é mais de um mês sem liquidificador, sem poder fazer nossas vitaminas, porque não tem como. E... É isso. Eu acho que é só isso que ela vai fazer. Eu acho que é. Bom, vou lanchar agora. São 9h50. De lanche da manhã, eu tinha que comer 5 ameixas e uma castanha. 5 ameixas secas e uma castanha. Mas, por enquanto, no entanto, não tenho ameixas secas aqui em casa. Ai, eu tô com muita preguiça. Ai, desculpa. Eu tô com muita preguiça de pensar. O que que eu como? O que que eu faço? E aí, simplesmente, eu vou... Coloquei biscoito, rosquinha e leite. E é isso que eu vou comer. É saudável? Não, mas... É o que eu tenho forças pra poder fazer agora. E aí, eu tô com muita preguiça. Colocamos cortina na nossa cozinha. Porque o nosso senhor vizinho do outro lado fica... Parado na janela, parecendo um serial killer. Vinha na gente. E aí, eu pedi minha mãe poder colocar uma cortina. Porque isso vai ficar melhor, né? Tem a nossa privacidade. Ficou bonitinha, ó. A cortina é de... Vaquinhas. Vaquinhas. Velhas vaquinhas. Tinha de... Girassol e de galinha, né, mãe? Aí, eu preferi de vaquinha. Ficou bonitinha. Ó. Ficou bonitinha. Eu jurava que você ia querendo galinha? Não. Eu pensei, por causa dos pontos pratos. Aí, eu falei, ah, não. Acho que vai ficar muito caricato. Aí, eu peguei esse tripé que eu já tinha, né? Esse ring light pra poder me ajudar. Aí, minha mãe falou que olhou, né, mãe? Na rua. Pra ver se tinha aquele tripé que eu colocava aqui pra filmar as comidas e tudo mais. Minha mãe falou que não achou, que eu vou ter que pedir pela internet. Da outra vez, foi ela que comprou e ela falou que comprou pela internet. Então, ficaríamos um tempo aí sem o tripé, sem vocês terem aquela visão de antes. Mas, é isso, né? Agora, são... Deixa eu ver. 11h30 e eu vou preparar o almoço. 12h30 e eu vou preparar o almoço. 12h30 e eu vou preparar o almoço. e eu vou preparar o almoço. dia, 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 dia. E eu vou preparar o almoço. chilei, almocei, chilei e foi isso agora eu tô olhando alguma coisa para jantar-me e preparar também alguma coisa para os meninos jantar e vai ser isso ai, não sei, um espinho aqui nossa, tá coçando pra caramba mas é isso bom gente, esse foi o vídeo se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação de vídeo novo aqui no canal muito obrigada por terem me assistido até aqui até o próximo vídeo tchau 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 tchau